André aqui, e desta vez, para mais um vídeo no canal. Só que antes de começar, aqui estão as metas para esse vídeo, que são de mil likes e cem mil inscritos. Eu conto com você! Uhuuu! E aqui estamos, spoilers do capítulo 349 de Black Clover. Título, Asta vs Irmã Lily. Nota do editor na primeira página. Asta completou seu treinamento e dominou o Zetem. Agora, Irmã Lily, que virou um paladino, está na frente dele. Hert relembra da derrota para Asta, mas Yosuga garante que será ele próprio o seu oponente, para não atrapalhar os negócios entre um homem e uma mulher. Asta e Lily começam uma luta, e ele explica a ela como sobreviveu, mesmo como ela tendo tido a intenção de matá-lo. Asta afirma que não pode ser. A irmã que ele conhece não teria matá-lo mesmo quando manipulada. Lily diz que não está sendo manipulada. Ela diz que não quer Asta vivo, e lança o feitiço. Punho sagrado do amor. Asta relembra quando Lily fez isso durante sua infância. Lily está pensando. Seu feitiço de viagem espacial forçada não é possível de usar em Asta a menos que ele esteja imóvel. E aqui um parêntese. Então ela o teletransportou à força anteriormente, já que anteriormente este feitiço não tinha nome. Lily também não pode usar a dominação de mana sagrada, por causa da antimagia. Ela gentilmente pergunta a Asta por que ele não morreu anteriormente. E em seguida lança um feitiço combinado, de água e espacial. Fleche de Satiel. Lily grita que Asta precisa morrer pelo bem deste mundo. Asta responde que não vai deixar Lily matá-lo. Lily diz que também não quer matar Asta. É explicado que Lúcius está certo. É priorizado e enraizado nas almas dos paladinos. No entanto, Irmã Lily ainda é Irmã Lily. E aqui outro parêntese. Ou seja, eles são tecnicamente eles mesmos, mas com algumas substituições radicores em suas almas. Asta acha que não há como Lúcius estar certo. E que ele definitivamente não o perdoará. Ele corta Lily. E aqui mais um parêntese. Não uma carne, mas um movimento para remover o paladismo. E espera que Lily volte ao que era antes. Capítulo termina. Sem folga na próxima semana. Há duas páginas extras de Fuego Leão e Salamandra. Turma, pra ajudar na recomendação do vídeo e do canal, é super importante que vocês participem do vídeo. E vocês podem fazer isso de três formas. Não se esquece de deixar o seu like. A meta pra esse vídeo são de mil likes. Então senta o dedo no botão do like sem dó. Outra forma de ajudar é participar do vídeo comentando. Se você não sabe o que dizer, diz aqui embaixo nos comentários as suas expectativas para o próximo capítulo de Black Clover. Ou então o nome deste personagem ou da tua cidade. Mano, participa porque isso é super importante. E compartilhe o vídeo no grupo do WhatsApp e Facebook. Beleza? Agora se liga nas imagens inéditas. Bem louco. Pra ajudar na recomendação do vídeo e do canal, vou te pedir três coisas. Deixa o seu like. A meta pra esse vídeo são de 500 likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. A meta pra esse vídeo é bem simples. 100 inscritos. Conto com você. Tamo junto e até a próxima.